Ai, eu tô com muita cólica. Eu tô com muita cólica. Opa, tudo bem que você? Nossa, me deu tontura. Tontura e cólica. Pra que começar o vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui na canal, porque é muito importante fazer. Chega dessa história. Ninguém aguenta mais. Separei várias coisas aqui que vocês me mandaram. Não, ninguém me mandou nada. Eu comprei. Começando aqui por essa sacola muito informativa. Traz muitas informações sobre o produto. Quanto mistério pra quê? Pra isso? Nada importa quando você tem a solução pros seus problemas. Chega de assustar a criançada na rua. Ligue 0800-430 aí. Eu não preciso disso. Eu sou linda do jeito que eu sou. O próximo é um boneco. 138 reais. Pra que eu peguei isso? Abre tudo como se fosse o Natal. O que é isso? Meu Deus, parece dinheiro. É dinheiro? Certificado de adoção. Ah, que certificado de adoção. Ah, esse menino. Ele parece uma pequena criança que defesa que precisa de um carinho. Ele é muito fofo. Não, ele é meio duro. Olha esses pequenos olhos. Olha esse sorriso. Meu Deus. Isso é de verdade, gente. Tá meio preteado aqui no começo. Tipo, parece de gente que já morreu. Faz muito... O próximo é cultura. Cansei dessa carreira de youtuber. Vou virar um homem advogado de 50 anos. Eu ia ficar o dia inteiro só. Eu não sou esse homem. Agora, como todo homem de respeito, eu vou precisar jogar essas bolinhas. Pra ver se elas grudam ou não na minha barba. Todo homem quer fazer isso. Não tô aliando. Nossa. Comecei bem. Vamos ver quantas vão. Olha só, foram três. Nada mudou na minha vida. Devolve minha chupeta. Temos uma chupetona... Chupetona. Chupetona termômetro. Em que você coloca a sua boquinha aqui e tem vários fios aqui pra te eletrocutar. Vamos ver se você tá com febre, vem. Cheio de barba aqui. 94 graus, quer dizer o que que tá... Tá bem? Nossa, gente, que é estilo chupeta. É muito boa. Olha que bonitinho. Tem o porco embalado. Isso é crime. Vem pra mãe, vem. Ai, meu Deus. Ele canta. Quem é isso? Ele quebrou? Essa aqui é uma nova máquina termômetro pra medir se você tá grávida. Quantos meses você tá... Não, mentira, não é. Esse termômetro vai medir se você é uma pessoa calma ou se você é uma pessoa muito estressada. Não pode perder o seu controle. Eu que não sou uma pessoa nem estressada, nem um pouco, nem liga. Cadê o botão? Eu não tô conseguindo ver. Cadê o negócio? Tem um cabelo na minha gueta. Sai! Aqui, foi. O quê? Tá me medindo agora? Tô na paz. O quê? Eu não posso me mover? O quê? Não! Vamos testar você. Você que é estressada aqui na relação. Esse é o momento. Esse é o momento. Você! Falhou! Você precisa se manter mais calmo, tipo eu. Agora pra você... Ai, a gente deu um soco. Agora pra você é metade humano, metade animal. Meu Deus, você é meio isofilia, né? Mas é bonitinho. Eu não sei, mas vamos libertar. Denunciem já essa marca que não liberta os animais. Isso aqui é uma roupa? Isso é você mesmo? Meu Deus, que cheiro bom. Muito bom. Muito bom. Deixa o like agora. Isso aqui é um grande apontador. Para quê? Precedora. Caso você não tenha mais renora, você pode usar uma banana. Ela participa de todos, porque ela é muito boa. Gira até quebrar o braço. Confia em si mesmo, vai... Nada tá acontecendo. Próxima coisa pra você que quer ser repórter e nunca vai ser, é que você não tem habilidade suficiente. Você ajeita o ponto aqui no ouvido. Que no caso, se você tiver uma cabeça normal, você vai conseguir, mas não é o meu caso. Boa noite, Brasil. Kátia, eu tô te ouvindo. Hoje estamos aqui em frente ao sofá. Não tem muitas boas notícias pra dar. Por que não tem nenhuma notícia pra dar? Eu sou uma profissional incompetente. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é uma coisa bonitinha pra você fazer cachorro. Por que eu comprei isso? Esse aqui é o seu cachorro? Espero que você tenha muitos sentimentos por ele. Ai, é bom. Você precisa fazer o cachorro, né? Amassa o cachorro. Empenha na cabeça do seu cachorro. Parece um pedaço de neve. Agora você molda a cabeça do seu cachorro. Tia Daína tá velha. Parabéns pra você, que já tá pra morrer. Continua moldando aqui, profissionalismo, educação, infantil. Esse é o cão. Agora faz orelha aqui, assim. Agora precisa copiar e colar. Como a gente não tem marrom, a gente usou amarelo mesmo. Porque aqui é a diversidade. Aqui é a bola do fuço. A gente vai usar o roxo como preto. Olho 1. Olho 2. Sorriso do cachorro. Estou muito feliz de virar meu cachorro. Ai! Parece um Pikachu. Aqui, ó. Entre o cachorro 1 da embalagem e o 2, quem é o mais horrível. Ó, isso aqui eu não sei muito bem o que é, tá? Comprei porque tava barato. Tô ansiosa pra desvendar esse mistério. A gente abre. O que é isso? Ai, é macio também. É uma bala? Não tem muito gosto. Isso aqui é tecnologia. Não é você mesmo que sempre quis ajudar pra colocar meia? Agora você tem um colocador de meia oficial. Por quê? Não sei. Nunca me mande coisas verdas. Vamos ver se agora funciona. Que é isso, gente? Vou ter que apelar. Abrir do jeito normal. Vem pra mãe. Agora ela tem que montar isso. Eu não aguento mais os produtos que não vem pronto. Pô, amor de Deus, não mudei isso. Meu trabalho, tudo que eu ia ter pra colocar meia, eu vou ter que ter pra construir. Meu Deus, isso aqui parece um rodo, olha. Isso aqui parece, não sei, um brinquedor ótimo. Isso aqui parece um chinelo, olha. Dá pra andar. E esse aqui parece algo, não sei, pra colocar aqui. Primeiro encaixar isso no chinelo. Roda no brinquedo. Agora pega a sua meia mais suja, coloca aqui no meio e veste aqui, ó, como se fosse seu filho. Muito amor e vai logo. Agora pega o seu pé... Não, essa parte é sempre difícil. Agora pega o seu pé e insere aqui, ó, no buraco. Nossa, eu sou flexível até. Vai, vai. O que é isso? Isso é uma piada? Não sei. Todos nós sabemos que primeiras vezes são fracassos. E todas as próximas também. A meia até que é bonitinha, ó. Longa ela, não? Na minha perna inteira. Entende novamente. Coloca aqui no meio como se fosse seu filho e vai até o fim. Acho que é isso. Agora você pega o seu pé... Meu Deus, eu tô mais elástica. E você insere no buraco. Que eu fico tão certa no pé. Não dá pra ver os movimentos dos meus dedos. Meu Deus, eu nem sabia que eu tinha tantos movimentos dos dedos. Ai, dói. Tô muito feliz. Deixa o like. Agora pega essa obra de arte e coloca como se fosse um pequeno dedo. Cuidado pra não puxar a calça, para ninguém que eu te pergunto. Bem prático. Meu Deus, será que derreteu na cabeça da chamaína? Não sei. Sai! Ela não tá respirando. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Você é muito especial. Se inscreva aqui no canal pra acompanhar mais vídeos assim. No zoom aqui, ó, tem mais outros vídeos de eu tentando coisas estranhas. Então vai lá. Dá uma olhada. Ai, meu Deus, mas que diabos. Toda semana. Inscreva-se, curta a minha. Comente e rebole.